TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar. Olá, queridos amigos, nosso programa se iniciando, nosso momento de estudo começando. Conto com a presença de você, se ficou alguém de vir, chama rapidinho, já estamos aqui prontos para começar esse estudo maravilhoso. E eu quero agradecer aqui de pronta a presença de nossos mestres, nossos professores, comigo aqui o Diácono José Carlos, a quem agradeço. Bom estarmos juntos, uma alegria. Obrigada, Padre Carlos, Botura, muito obrigada. Estamos sempre com vocês. Todos juntos aqui, gente, parece um sonho, mas nós acabamos praticamente o Pentateuco. Já estamos no último de seus livros, o Deuteronômio, aqui já no finalzinho do capítulo terceiro. Quem está conosco sabe que faltou um final e é por esse final que nós vamos começar. Mas para que eu possa dar um entendimento maior a vocês, eu vou ler esse trechinho e vou pedir auxílio aqui dos meus mestres para que a gente possa situá-los, em que momento nós estamos vivendo, para que a gente possa partir daí fazer o entendimento. Certo? Certíssimo. Então nós vamos aqui, acompanhe aí o versículo final do 13, o último bloco, a partir do versículo 18. Capítulo terceiro. Capítulo terceiro, que vai dizer. Foi então que eu vos dei esta ordem, e Havé, vosso Deus, entregou-vos esta terra como propriedade. Vós, combatentes, homens fortes, marchareis à frente dos vossos irmãos, os israelitas. Somente vossas mulheres, vossas crianças e vosso gado, sei que tendes muito gado, permanecerão nas cidades que vos dei, até que Havé tenha dado repouso aos vossos irmãos como a vós, e que também eles tenham conquistado a terra que Havé, vosso Deus, lhes dará, no outro lado, o Jordão. Voltareis, então, cada um para a sua propriedade que vos dei. Nessa mesma ocasião, ordenei a Josué, teus olhos foram testemunhas de tudo que Havé, nosso Deus, fez a esses dois reis. Pois assim fará Havé a todos os reinos por onde passares. Não tenhais medo deles, pois quem combate por vós é Havé, vosso Deus. Implorei, então, a Havé. Havé, meu Senhor, começastes a vos mostrar ao teu servo tua grandeza e a força da tua mão. Qual é o Deus no céu e na terra que pode realizar obras e feitos poderosos como os teus? Deixa-me passar, deixa-me ver a boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa montanha e o Líbano. Por vossa causa, porém, Havé irritou-se contra mim e não me atendeu. Havé disse-me apenas, basta, não me fales mais nada a este respeito. Sobe ao topo do fasga, levanta teus olhos para o ocidente, para o norte, para o sul e para o oriente. E contempla com os teus olhos, pois não vais atravessar este Jordão. Passa tuas ordens a Josué, encoraja-o e fortifica-o, pois é ele quem vai atravessar a frente deste povo, fazendo-o tomar posse da terra que estás contemplando. Permanecemos, então, no vale diante de Festi-Fegor. Eu pedi uma retrospectiva, mas eu estou angustiada com essa finalização, embora a gente já tenha lido isso aí. Ah, e não seria justo dar ao guerreiro o prêmio da sua vitória? Como vamos questionar Deus, né? Os desígnios de Deus, né? Exatamente. Então, nós estamos aí na estepe de Moab, Transjordânia, e aqui nós temos os preparativos para que o povo de Israel, o povo de Deus, passe ali o Jordão para tomar posse ali na terra prometida, né? Até aqui Deus conduziu o povo e nós temos, assim, a gente percebe diferença para o livro dos números, né? Que o povo inteiro passa junto, e aqui Moisés, ele já determina, ele começa a fazer a divisão da terra, ele deixa tudo planejadinho, passa as instruções, né? E então nós estamos aqui nesses preparativos, e nesse chamado prólogo, né? Nesse discurso de Moisés com as instruções para Josué, instruções para o povo, preparando ali para o capítulo 4, no qual nós teremos a... Ele vai promulgar novamente a lei, né? Então, nós estamos aí nesse prólogo. E assim, muito bonito aqui nessa parte, é assim comovente até, a oração de Moisés, né? Porque ele pede para Deus, e ele usa dois verbos. Ele implora, ele implora, né? Como um menino, ele implora a Deus, que Deus deixe ele passar e ver, né? Mas Deus só vai deixar ele ver, ele não vai passar. Então ele diz para o povo, olha, o Senhor está irritado comigo, eu só poderei ver, mas não vou passar. É interessante, né? O desígnio de Deus, lá pelo fato que aconteceu em Massa, em Meriba, ele se irritou quando Deus deu a água lá do rochedo, ele bateu meio nervoso no rochedo, né? Com o cajado dele, aí Deus, por conta disso, Deus se irritou com ele agora, e falou, você vai ver, mas não vai passar. E Deus foi ríspido, né? Cortou, não teve muito papo com ele, não. Não fala mais nesse assunto, né? Quem manda aqui sou eu, não fala mais nesse assunto, você só vai ver. E aí, então, Deus vai conduzir Moisés até o alto do monte, né? E de lá ele vai poder contemplar toda a beleza da terra prometida, e vai descer e vai dar, então, as instruções. Padre Carlos, eu penso que a Bíblia aqui não traz uma história como essa de Moisés, de tanta determinação, de tanta garra, de tanta presença de Deus ao lado de um ser humano, como essa de Moisés, né? Quarenta anos obstinado em formar esse povo, em levar, em apresentar tudo aquilo que ele prometeu para esse povo. E, de repente, a gente diz assim, poxa, a gente pede tanto para Deus, exige tanta premiação dos esforços que a gente faz. Um exemplo como esse, Moisés não pôde se sentir assim, contemplado. Talvez ele dissesse, espera aí, cara, mas quem trabalhou quarenta anos fui eu com você, não você comigo. É, por aí. Na realidade, a palavra de Deus, como um todo, e também o Novo Testamento, também o próprio Jesus, ele sempre coloca para a gente que as promessas de Deus não falham, mas que a gente não deve esperar as recompensas para agora, né? Para a nossa vida atual, mas sempre para aquilo que nós vamos ter depois, diante de Deus, seguindo a Jesus, no caso, para participarmos primeiro da cruz, da morte, da ressurreição, para chegarmos, então, à glória, né? Então, tanto o Novo Testamento como o Antigo, né? Sempre coloca as promessas de Deus que serão cumpridas, sem dúvida alguma, mas que tudo vai ter o seu momento, né? E o momento nosso, então, não é de... No Antigo Testamento, a promessa era da terra, que o Deuteronômio, exatamente, mais uma vez está preparando, né? Essa entrada na terra, mas depois vão haver todas as agruras do povo, né? Também o exílio que vai acontecer futuramente, assim por diante, depois a dominação de outros impérios. E, então, promessa da terra, promessa da descendência, isso desde Abraão, né? Inclusive, é interessante, se vocês quiserem dar uma olhada em Gênesis 13, 14 e 15, isso que nós estamos lendo aqui a respeito de Moisés, que o diácono colocou, Deus permite que ele veja a terra, mas não entre, né? E para Abraão também foi semelhante a isso, claro que como a promessa futura também, e muito anterior, né? Em que também permite a Abraão descortinar a terra onde ele estava, como estrangeiro, né? Que simplesmente ele consegue comprar um lote funerário para enterrar Sara, né? Depois ele vai ser enterrado ali também, os seus filhos, os primeiros filhos. Mas permite que veja, olhar também toda a extensão que vai ser dada futuramente para os seus descendentes. Então, Abraão, ele também recebe a promessa, por isso mesmo que ele já sai da sua terra, vai para lá para viver como estrangeiro, repito, mas ele mesmo só vai ter essa posse pequena funerária. Mas fica para o futuro, né? Que vai ser dado e nós estamos exatamente quando o povo está para entrar e tomar posse da terra. Em suma, né? E Jesus também nos coloca exatamente a mesma coisa, né? O que ele diz? Tome a sua cruz e siga-me quem quiser ser meu discípulo. Ele não promete como nós estamos constantemente sendo bombardeados, e é bom a gente prestar muita atenção nisso, né? Que as promessas são para nós confiarmos que serão cumpridas, mas as promessas são sempre futuras. Então, esse negócio, ah, é a vitória, a vitória, a vitória, a vitória, que o pessoal fica falando o tempo todo como se a gente vai ter uma vida tranquila, porque somos cristãos ou católicos, não tem nada disso, na verdade, né? Jesus sempre coloca, toma a sua cruz e siga-me, depois. E prometeu sossego para ninguém aqui, né? Nem sossego, nem sucesso, nem vitória nenhuma. Então, é uma palavra dura e triste como essa de Deus para Moisés, mas é a realidade, que a gente precisa botar o pé no chão. Se a gente vai esperar como, infelizmente, principalmente as igrejas pentecostais ficam falando o tempo todo, voltando lá para o Antigo Testamento e esquecendo de Jesus, de dizer que vamos ser vitórios, que vamos ser ricos, etc. e tal, Calma lá, porque não é essa a palavra de Deus. Outra coisa interessante, Padre, é a questão da oração intercessória. Moisés, várias vezes, ele intercedeu pelo povo. Vou destruir esse povo, já estou por aqui com esse povo. E Moisés intercede pelo povo, né? E fala, Senhor, mas o que os outros vão falar do Senhor? Que o Senhor trouxe esse povo aqui para o deserto, para acabar com ele. Então, a oração intercessória dele funcionou todas as vezes para os outros. A única vez que ele pediu para ele mesmo... Não conseguiu. Não conseguiu. Basta. Aí lembra São Paulo apóstolo, que rezava pelos outros, curava os outros, intercedia pelos outros. Aí ele tinha o tal do espinho na carne, aí ele pediu, três vezes pediu para Deus, para afastar aquele espinho. Aí é a mesma coisa, a minha graça é a ti? Basta. Aqui, chega, não falemos mais nesse assunto? Basta. Você vai ver, mas não vai passar. Tá certo. Então, aqui é bom, gente, só fazer uma recordação. Começamos esse programa já no capítulo terceiro, né? E quem não assistiu o programa passado, principalmente, né? Prestar atenção. Esses primeiros capítulos do Deuteronômio é uma grande introdução histórica para a revisão da lei, principalmente do decálogo. Então, aparece Moisés recordando o que já foi tudo narrado, desde Êxodo, passando pelo Levítico, né? E agora está pelo Levítico, números, passando por Levítico, por números, agora aqui retomando como se fossem as memórias do que aconteceu durante todo esse percurso no deserto. Mais uma vez, repetindo, preces a entrar na terra. Então, aqui, essa memória, essa retrospectiva que Moisés faz diante do povo, está recordando fatos acontecidos, né? De uma perspectiva, agora, de quem já... Traz o livro do Deuteronômio, de quem já esteve na terra, né? De quem já perdeu essa terra pela infidelidade. E o livro todo faz uma exortação constante, na boca de Moisés, mais uma vez, a viver a fidelidade ao Deus único. É o grande foco que o livro nos traz. Então, esse primeiro trecho, né? Que fala da tribo... Está falando da tribo... Metade da tribo de Manassés, a tribo de Gade e a tribo de Rubem, que vão ficar com posses, né? Com territórios fora da Terra Santa, aquém do Rio Jordão. Isso já foi narrado em números 32 e é retomado aqui, dizendo, Ó, vocês virão à frente do povo armados, vão entrar com eles para guerrear, né? Para tomar posse da terra e só depois vocês vão voltar para ter o seu descanso junto com os outros, as outras tribos. Esse tema aqui é do descanso, quer dizer, quando a posse da terra, que vai ser também dada por Deus, né? Mas que precisa da batalha antes disso, É só quando todas as outras tribos estiverem estabelecidas, é que vocês, então, vão retornar para essa parte aqui, né? Da fora, aquém do Rio Jordão, para também vocês se estabelecerem, né? Então, mantendo a unidade do povo das doze tribos nesse momento, não deixando ninguém ficar fora do esforço da conquista. E aqui também, essa parte de Moisés, né? Que, como já foi colocado e bastante bem comentado, ele pede para entrar na terra e não lhe é permitido, recordando também, como já falou, Massa Meribah, né? Que é onde ele bateu na rocha, como dizendo, Eu e Arão vamos dar água para vocês, né? E não lembrando que isso seria uma dádiva também de Javé, E daí, acontece essa questão de você também não vai entrar. Além de toda a geração que saiu do Egito. Ai, se Moisés não mereceu esse reconhecimento de Deus, que virá a nós, né? Meu pai, Deus. Que virá a nós, exatamente. Que não tivemos um deserto para atravessar, e nem passamos 40 anos lutando pela salvação de todos, né? Nós temos a nossa vida, né? A recorde de Deus é tão grande que ele pôde contemplar. E nós também, né? Em meio às cruzes dessa nossa caminhada, nós também podemos contemplar pela fé. Não perder nunca essa esperança, né? A terra prometia o céu, né? Tá certo. Eu vou propor vocês agora, vamos entrar no capítulo 4, já lendo esse primeiro trechinho que nós vamos fazer do versículo 1 ao 8. Agora, pois, ó Israel, ouve os estatutos e as normas que eu hoje vos ensino a praticar, a fim de que vivais e entrais, para possuir a terra que vos dará Yahvé, o Deus de vossos pais. Nada acrescentareis ao que eu vos ordeno, e nada tirareis também. Observareis os mandamentos de Yahvé, vosso Deus, tais como vou-los prescrevo. Vossos olhos foram testemunhas do que Yahvé fez em Baal-Fegor. Yahvé, teu Deus, exterminou do teu meio todos os que seguiram a Baal-de-Segor. Quanto a vós, porém, permanecestes apegados a Yahvé, vosso Deus, e hoje estáis todos vivos. Eis que vos ensineis estatutos e normas, conforme Yahvé, meu Deus, me ensinara, para que os ponhais em práticas na terra em que estáis entrando, a fim de tomar-vos posse dela. Portanto, cuidai de pô-los em prática, pois isso vos tornará sábios e inteligentes aos olhos dos povos. Ao ouvir todos esses estatutos, eles dirão, só existe um povo sábio e inteligente, é esta grande nação. De fato, qual a grande nação cujos deuses lhe estejam tão próximos como Yahvé, nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E qual a grande nação que tem estatutos e normas tão justos como toda esta lei que eu vos proponho hoje? Aí aqui vem a gente e a pergunta, né? Que não quer calar, né? A gente quer sempre o reconhecimento no final da luta, né? Mas aqui está dizendo assim, antes desse reconhecimento, ao qual não mereçais, vocês deves observar quantas coisas foram deixadas para que vocês cumprais e continuais sendo um povo que reconhece um Deus tão próximo de vocês, né? Exato. Então aqui a gente tem esse, nós temos esse prólogo, é o discurso de Moisés. Interessante, característica do Deuteronômio, geralmente usa aí, alterna a primeira pessoa, né? Moisés falando, nos outros fala sobre Moisés. Aqui coloca-se Moisés dizendo, né? E outra coisa muito bonita, que vai basear aquela oração judaica, que nós vamos ouvir no capítulo 5, né padre? Shema Israel, escuta Israel. Então aqui ele já começa, né? Agora escuta Israel os mandatos e decretos. E por várias vezes nós vamos ouvir esse refrão, né? Escuta Israel os mandatos e os decretos que vos dou. E assim, a gente escuta também essa exortação, a prática, né? Não basta escutar, ele manda que se coloque esse mandamento em prática. Como diz no versículo 6, né? Praticai-os. E eles serão a vossa prudência e sabedoria diante dos outros povos, que ouvindo esses mandatos comentarão. Que povo sábio e prudente, né? Que grande nação. Então é assim, a prática é muito importante. Aquilo que no Novo Testamento, Nossa Senhora vai dizer aos serventes lá em Caná. É fazer tudo o que ele vos disser. É fazer, né? É praticar. E também a excelência desses mandamentos. Porque aqueles povos eles tinham. Por exemplo, na Babilônia tinha o Código de Amurabi. Um código muito bom, um avanço, né? Para as leis naquela época. Mas nenhum se compara às leis que são dadas pelo Deus de Israel. Em humanismo, em bondade, em justiça, né? Deus revela e tudo dentro da lei natural, né? Não tem lei mais perfeita do que essa. Que é a lei do Deus de Israel. Isso é muito bonito. Agora, só que assim, ele alerta, né? Nove. Cuidado. Guarda-te bem de não esquecer os acontecimentos que teus olhos viram. Que não se afastem de tua memória enquanto viveres. E aí a catequese familiar, né? Que também nós vamos ver lá no capítulo 6. Conta-os a teus filhos e netos. Aquele dia em que estiveste diante do Senhor teu Deus no Monte Horebe. Quando o Senhor disse. E aí continua, né? O discurso. Então, é muito importante. Sobretudo nesses primeiros capítulos, a questão da prática e a questão da transmissão, né? Porque Deus vai aqui repetindo várias vezes para que se crie essa tradição que vai passando de pai para filho. De geração em geração. Cada geração vai contando a outra. Quando Deus institui a Páscoa, por exemplo, o filho mais novo que pergunta. Papai, por que nós estamos aqui? O papai, por que todas essas leis? Aí o papai da família, que é o primeiro catequista, vai explicar. Nosso pai era um arameu errante e nós estávamos presos. Então, é feita toda a catequese de pai para filho. Isso é importante hoje, inclusive, da nossa catequese, né, padre? Porque se nós seguirmos esses preceitos, a criança já chega com uma boa base quando vai fazer a catequese na igreja. Não há dúvida. É interessante que essa semana mesmo, a gente recebe aqueles slides, né? De bom dia, de perseverança no dia e tudo. E eu recebi um que dizia assim, nunca houve um Deus tão próximo dos seus como o nosso Deus, né? Que está tão necessitado de estar contigo que até se faz alimento. Eu disse, gente, mas é mesmo, os outros deuses, eles são deuses assim tão... Nem sei como são, porque também não procuro saber muito sobre eles. Mas não tem essa questão da unidade, da presença, da íntima relação. Só o nosso Deus que a gente sente isso e constata agora através da história de Moisés, né, padre? A gente repetidamente, ao longo do Pentateuco, nós estamos diante de várias perspectivas diferentes, né? Devido a vários momentos e várias mentalidades. A Bíblia é um conjunto de livros, né? Não é um livro só, esse conjunto de livros, eles são formados ao longo de uma gama muito grande de séculos, né? De situações. Então, nós temos diversas maneiras de Deus ser visto. A gente tem, ao longo aqui do estudo do Pentateuco, dizendo, nós temos a fonte heloísta, nós temos a fonte já vista, nós temos a fonte sacerdotal, agora estamos no deuteronomista, né, numa outra fonte, e cada hora a Deus é apresentado um pouco diferente nessa questão também, tá? Para não nos delongarmos muito, é bom a gente lembrar no livro de números, principalmente, aquela coisa, né? A Arca da Aliança, todo mundo fica longe, né? Entende? O que é a Arca da Aliança? Esses decretos, essas normas, né? Que está dizendo aqui, qual é o Deus tão próximo de nós, mas, ao mesmo tempo, uma outra fonte fala, ó, ninguém chega perto, por favor, né? E assim por diante. Então, só para dizer que o estudo da Bíblia que a gente tem feito aqui, há tantos anos, né, passando pelos diversos livros, a gente precisa ter uma noção de conjunto dos livros bíblicos e da sua teologia, sempre partindo do Novo Testamento, né, que a gente repete isso muitas vezes, porque se a gente pega um trecho só da Bíblia, ele vai ter um modo de apresentar, outro trecho vai ter outro, como eu já falei, e a gente precisa ter uma noção geral para, de repente, não ficar com uma perspectiva só, como aquela fosse a única e verdadeira, né, tá? Então, é muito importante a gente estudar realmente a Bíblia, ter uma noção de conjunto, sempre, para a gente não se perder em uma coisa só e absolutizar aquela ideia como sendo a única válida. Ok. Muito bem, eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir um pequeníssimo intervalo, rapidão, e já voltamos. Nós já voltamos, e eu vou pedir, antes de a gente ler esse próximo trecho, eu vou pedir que a gente só reforce um detalhezinho aqui no começo desse capítulo 14, que é o versículo 3 e 4, que vai dizer, Vossos olhos foram testemunhas do que Yavé fez em Baal-Fegor. Yavé, teu Deus, exterminou do teu meio todos os que seguiram a Baal-Fegor. Quanto a vós, porém, permaneceres desapegados a Yavé, vosso Deus, e hoje estáis todos vivos. Então, o Padre Carlos quer entrar nessa questão Baal-Fegor. Agora, a gente andou vendo lá atrás, né, Padre? Eu queria que o senhor desse, então, agora essa explicação, esse Deus, esse ídolo que existia. Você pode ver na sua Bíblia, se não acompanhou o livro de Números, quando nós estudamos, é capítulo 25, de 1 a 9, livro de Números, onde narra esse acontecimento em Baal-Fegor. O que aconteceu ali? O povo já está em Moab, como está agora, outra vez, e em contato com os povos dali, uma parte do povo se deixa levar, especialmente pelas mulheres ali da região, que os convidam a prestar culto a Baal. Baal, esse nome quer dizer senhor, os deuses de Canaã e de Moab aí, né? Marido também. Também quer dizer marido, exatamente. E dentro desse culto aos outros deuses, né, aos deuses da Terra, existe, inclusive, então, a prostituição sagrada ali, né, ou a prostituição considerada também como um culto. E o que está em jogo principal, e o livro do Deuteronômio insiste muito nisso, vamos ver também nos próximos capítulos, o grande mandamento entre todos os mandatos, todos os decretos que Moisés está insistindo constantemente, que o povo deve inculcar, deve passar adiante, como nós vimos, né, deve colocar em prática, observar, não é? O grande mandamento é o primeiro, ouve Israel, teu Deus é um só, né, e não admite outros deuses, é o Deus ciumento, uma tradição que já vem lá do Êxodo, do momento da aliança junto ao monte Oreb. Então, aqui aconteceu em Baofegor, né, que começaram a dar culto a outros, aos deuses da Terra, e houve, então, o extermínio, que diz aí esses versículos, de todos aqueles que aderiram aos cultos ali do lugar, tá? Então, aqui está dizendo isso, lembra do que aconteceu, né, e isso vai ser inculcado, inculcado, repetido, repetido. Uma alerta sempre, né? Sempre, sempre, sempre. Só para dizer mais uma vez, o livro do Deuteronômio, ele tem a sua formação também bastante ao longo de séculos, né, mas o está para entrar na Terra é o que está sendo narrado aqui, né, Moisés instruindo o povo antes de entrar na Terra. Mas, na verdade, né, o livro, ele acaba de ser composto depois da posse da Terra, depois dos reinados, depois do exílio, né, onde o exílio, tanto do Reino do Norte com a Síria, como do Reino do Sul com a Babilônia, é julgado, é narrado, especialmente pela escola do Deuteronomista, como causado pela infidelidade, exatamente, a Javé. Pelo sincretismo, pelos cultos que foram se introduzindo e assim por diante. Então, aqui ele insiste nisso, né, não olhar para outros deuses, né, o Deus Israel é único e exige o culto apenas a ele, não admitindo nada ao seu lado. Assim, cumpre e lembrar, né, padre, que alguém não viu a introdução, o livro, ele é composto provavelmente no Reino do Norte, é descoberto no Reino do Sul, no tempo da reforma do rei Josias. O rei Josias, ele vai adotar o livro como código para toda a reforma moral que ele pretende implantar ali no reino de Israel. Mas aí depois, Josias morre, aí vai cair também o Reino do Sul, o exílio para a Babilônia. Então, o livro vai ser completada, a redação, justamente na volta da Babilônia, no tempo ali de Esdras e Neemias, né, essa parte que nós estamos vendo agora, que é esse prólogo, né, ao decálogo, é justamente essa parte, esse control V, não só o V, né, o control V, que foi dado ali na obra pelo autor, provavelmente o sacerdotal. O sacerdotal, ele dá esse, ele faz essa introdução, né, justamente para quê? Para que seja atualizado com aquela realidade que eles estão vivendo de pós-exílio. Por que que nós somos castigados no exílio? Por que que caiu o Reino do Norte, Israel? Por que caiu o Reino do Sul? Por conta da infidelidade. Então, Moisés, ele faz uma profecia daquilo que o sacerdotal que está escrevendo hoje, ele e os seus antecessores já tinham vivido com a queda para a Síria, do Reino do Norte, com a queda do Sul para o Reino da Babilônia, por todo aquele sofrimento. Então, Moisés avisa que nós não fomos fiéis, por que que aconteceu o castigo? Por causa da infidelidade. Então, por isso que, escuta Israel, escuta Israel, nós vamos ouvir durante o livro todo, não é, esse chamado Shemar Israel. Muito bem, é o preço que se paga pela nossa surdez, né, não ouvir o que Shemar quer dizer. Vamos, então, à leitura do versículo 9 até o 20. Vai dizer, Apenas fica atento a ti mesmo. Presta muita atenção em sua vida para não te esqueceres das coisas que teus olhos viram e para que elas nunca se apartem do teu coração em nenhum dia da tua vida. ensina-as aos teus filhos e aos teus netos. No dia em que estavas diante de Yavé, teu Deus, no Horebe, quando Yavé me disse, Reúne-me, o povo, para que eu os faça ouvir minhas palavras e aprendam a temer-me por todo o tempo em que viveres sobre a terra e as ensinem aos seus filhos. Vós os aproximastes, postando-vos aos pés da montanha. A montanha ardia em fogo até o céu, em meio às trevas, nuvens e escuridão retumbante. Então Yavé vos falou do meio do fogo, ouvis o som das palavras, mas nenhuma forma distinguistes, nada além de uma voz. Ele vos revelou, então, a aliança que vos ordenara cumprir, as dez palavras, escrevendo-as em duas tábuas de pedra. Nessa mesma ocasião, Yavé ordenou-me ensinar-vos estatutos e normas para que os cumprais na terra para a qual passais, a fim de tomardes posse dela. Ficai muito atentos a nós mesmos, uma vez que nenhuma forma vistes no dia em que Yavé vos falou no Horebre, do meio do fogo, não vos pervertais, fazendo para vós uma imagem escupida em forma de ídolo, uma figura de homem ou de mulher, figura de algum animal terrestre, de algum pássaro que voa no céu, de algum réptil que rasteja sobre o solo, ou figura de algum peixe que há nas águas que estão sobre a terra. Levantando teus olhos ao céu e vendo o sol, a lua, as estrelas e todo o exército do céu, não te deixe seduzir para adorá-los e servi-los. São coisas que Yavé, teu Deus, repartiu entre todos os povos que vivem sob o céu. Quanto a vós, porém, Yavé vos tomou e vos fez sair do Egito, daquela fornalha de ferro, para que fosseis o povo da sua herança, como hoje se vê. Eu acho que esse trecho aqui vale pelo todo o Pentateuco que nós lemos até agora. Porque são palavras gravadas com fogo mesmo. Aqui é interessante como a gente esquece o ser humano, ainda bem que nascemos com memória, né? Ela vem e volta, ela vem e volta, ela vem e volta. E aqui o Senhor está dizendo, não se esqueça, passe para os seus filhos, ensine aos seus netos a nossa responsabilidade de pais e avós. Nós falamos do trecho anterior, e isso vai se repetir mais vezes. A respeito, então, Deus é único se o mento não admite outros cultos. Aqui nós temos um comentário, por sua vez, em que fixa mais naquilo que nós chamamos do segundo mandamento, de não fazer imagem alguma, né? Está frisando muito isso daí. Não fazer imagem de qualquer ser, seja humano, seja animal, ou seja, dos astros, etc., não prestar culto, porque representariam, então, aquilo que é proibido para o judeu, que é fazer algum tipo de imagem que represente tanto Javé quanto qualquer outro tipo de ser para ser cultuado. É interessante que eu nunca tinha pensado nisso, agora, preparando o programa, quando ali fala no versículo 9, 9, por ali, fala que, olha, vocês não viram forma nenhuma. Isso. Né? E é interessantíssimo, né? Que fala, olha, teve nuvem, teve fogo, teve trevas. Versículo 12, padre. Versículo 12. Teve tudo isso daí, mas nenhuma dessas coisas, nem o fogo, nem a nuvem, nem as trevas, você consegue representar numa imagem, exatamente. Então, Javé não pode ser representado. A única coisa que presentem são esses fenômenos, fenômenos, fogo, treva, nuvem, que não podem ser colocados em imagem. Em voz. Em som. E ouvem somente a voz, que são as palavras que estão sendo inculcadas aqui o tempo todo. Aí, recorda as dez palavras, os dez mandamentos, e todas as outras normas e decretos que vêm ao redor dele. Então, veja que aqui está frisando, principalmente, esse trecho de não fazer imagem, nem de Javé, que não pode ser representado, só se escuta a voz e deve ser recordado toda a sua obra, deve ser recordado os seus decretos, suas normas e colocadas em prática. Então, a voz é o que transmite a palavra, as palavras, as dez palavras e todas as outras normas e decretos. Então, aqui a gente tem que compreender muito bem aquilo que a gente discute constantemente, compreender por que os evangélicos em geral, as outras igrejas, brigam com a gente o tempo inteiro, por que nós temos imagens. Então, veja bem, eles estão com muita razão ao recordar isso daqui. Mas a gente outra vez vai dizer, por que nós temos imagens dos santos, etc. Porque nós estamos numa nova aliança, não estamos mais nesta antiga aliança, o mandamento de não cultuar outros deuses continua, mas estamos numa nova aliança em que Jesus é chamado a imagem visível do Deus invisível, o primeiro, ele é imagem, veja bem, Jesus é palavra encarnada, nesse espírito aqui do Deuteronômio, das palavras, Jesus é a palavra encarnada, mas também é a imagem do Deus invisível. Daí que a igreja, desde o seu início, fez representações de Jesus como o bom pastor, etc., que a gente encontra nas catacumas, e depois as imagens dos santos e santas que a gente tem que repetir para nós mesmos, católicos, em primeiro lugar, e também para nossos irmãos evangélicos, que não cultuamos e nem devemos cultuar santo ou santa ou imagem, nós temos somente ali um objeto que nos faz recordar exemplos de pessoas e do próprio Jesus Cristo na cruz e assim por diante. E outra coisa, mesmo no contexto do Antigo Testamento, a ordem é não fazer imagens de ídolos, ídolos, e adorar essas imagens, cultuar essas imagens. Então, no nosso caso, como o padre disse, nós estamos na nova aliança e Jesus, ele é a imagem, ele é o rosto humano, o rosto humano, a gente vê Deus, ninguém jamais viu a Deus, mas na imagem de Jesus, nós vemos Deus, e as nossas imagens, nós não fazemos as imagens para adorá-las, mas é simplesmente para relembrar aquele santo que é para nós. Nós acreditamos na intercessão e no exemplo deles, mas nós não fazemos imagens para adoração, conforme diz o próprio livro do Deuteronômio. E os outros livros também vão dizer, não farás para ti imagens de ídolos. E nós não fazemos imagens de ídolos. Mas existe algo que eu percebi que a gente desconhece também, se você pega uma Bíblia evangélica, eles não traduzem ídolos, eles traduzem sempre imagem. Nesse espírito da quê? Não, eles não estão errados, eles só estão, só estamos interpretando o mesmo texto de maneiras diferentes e cada um tem a sua razão. tá? Então, o que eu quero chamar a atenção aqui, nós temos que ter a perspectiva, tanto nós católicos em relação às demais igrejas, como eles em relação a nós, o que é difícil também, o que é difícil para os dois lados, nós temos que ter perspectiva, qual é o ponto de vista deles, qual é o ponto de vista nosso. E a gente tem que enxergar o ponto de vista deles e ver qual é a motivação que é boa, e eles têm que enxergar o nosso ponto de vista, qual é a nossa motivação, que também é boa. Daí surge o diálogo que é o ecumenismo. Então, enquanto a gente ficar, um ficar contra o outro, não, imagem é boa, imagem é boa, e o outro dizer, imagem não pode, imagem não pode, sem entender o ponto de vista do outro, a gente não consegue progredir. É como esposo e esposa brigando, né? Se você não escuta o outro... Essa briga antiga vem do holoclasmo, né? Com os... Exato. Os ortodoxos, antigos, antes dessa briga havia com a reforma protestante, já houve lá no... há mil anos atrás, na... com a igreja oriental, a igreja ortodoxa, com os latinos, houve essa controvérsia. eles contra as imagens, não, porque está escrito, com essa mesma perspectiva que os protestantes têm hoje, e os latinos dizendo, não, a imagem é boa, não é ídolo, vocês estão enganados. E aí houve essa briga que em 1054 resultou no cisma, o primeiro cisma, cisma do oriente de onde se originou, então a igreja ortodoxa. Por conta... Teve início com essa briguinha aí da questão das imagens. Uma brigona até hoje. Só para dizer para vocês que eu tenho um baal lá em casa. O meu marido. Na tradução não quer dizer marido. Quer dizer. Baal não quer dizer marido, é o meu ídolo. Mas nem por isso eu vou fazer a imagem dele, tá padre? É, mas aí... Porque na verdade, as imagens que nós temos hoje, a nossa iconografia, ela vai trazer exemplos de perseverança, de pessoas destemidas. Às vezes eu até posso fazer, mas depois que o... Os mártires, etc. Depois que a igreja reconhecê-lo como um homem digno da imagem. Mas no seu Facebook deve ter uma imagenzinha do seu marido. Tem, é verdade. Nem por isso eu ocultuo, né? Então é isso, gente. Vamos prestar atenção de compreendermos bem as coisas. As coisas, é. E não ficarmos julgando sem ter conhecimento uns aos outros, tá? Quem faz de um jeito ou quem faz do outro, os dois estão com boa intenção e a gente tem que perceber isso. Não há motivo de condenação para tal. Exato. Vamos pegar agora o versículo 21. Nós já estamos caminhando para... Do 21 ao 31, mais um trechinho para a gente entender o Deuteronômio. Vai dizer... Por vossa causa, Yavé enfureceu-se contra mim, jurando que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que Yavé, teu Deus, te dará como herança. Eis que eu vou morrer nesta terra sem atravessar o Jordão. Vós, porém, atravessareis e tomareis posse daquela boa terra. Ficai atentos a vós mesmos para não vos esquecerdes da aliança que Yavé, vosso Deus, concluiu convosco e não fazerdes uma imagem esculpida de qualquer coisa que Yavé, teu Deus, te proibiu. Pois, teu Deus, Yavé, é fogo devorador. Ele é um Deus ciumento. Quando tiverdes gerado filhos e netos e fordes velhos na terra e vos corromperdes, fazendo uma imagem esculpida qualquer, praticando o que é mal aos olhos de Yavé, teu Deus, de modo a irritá-lo, eu tomo hoje o céu e a terra como testemunhas contra vós. Sereis depressa e completamente exterminados da face da terra da qual ides tomar posse ao atravessar-lhes o Jordão. Não prolongareis vossos dias sobre ela, pois sereis completamente aniquilados e Yavé vos dispersará entre os povos e restará de vós apenas um pequeno número no meio das nações para onde Yavé vos tiver conduzido. Lá servireis a deuses feitos por mãos humanas de madeira e de pedra que não podem ver ou ouvir comer ou cheirar. De lá, então, irás procurar Yavé, teu Deus e o encontrarás, se o procurares com todo o teu coração e com toda a tua alma. Na tua angústia, todas estas coisas te atingirão. No fim dos tempos, porém, tu te voltarás para Yavé, teu Deus e obedecerás a sua voz, pois Yavé, teu Deus é um Deus misericordioso, não te abandonará e não te destruirá, pois nunca vai se esquecer da aliança que concluiu com teus pais por meio de um juramento. Então, voltamos a essa questão aí dos entendimentos iconoclastas. Bom, aí temos, ele reitera a questão das figuras, não fará as figuras de ídolos, não fará as imagens, depende aí da tradução, mas aqui nós temos também essa releitura do autor que aqui é sacerdotal, ele está fazendo um complemento ao autor Deuteronomista, que nós vamos entrar daqui a pouco, não é? Então, ele está profetizando aquilo que iria acontecer com Israel quando foi invadido pela Síria, com o reino do sul, Judá, quando foi invadido pela Babilônia, foram levados para Babilônia, lá tiveram que se prostrar diante daqueles, dos deuses da Babilônia, eles falavam, onde está teu Deus? Os nossos deuses são maiores que o seu Deus, senão vocês não teriam, vocês não teriam perdido a guerra e sido deportados para ser aqui nossos escravos. Então, tudo isso que Moisés está falando aqui, aconteceu com eles no exílio da Babilônia, então tem toda essa releitura, por quê? Porque a finalidade é de restaurar a fé, voltar às origens e restaurar a fé mediante a observância dos mandamentos da lei de Deus. Então, sempre nós temos essa perspectiva do flashback, podemos dizer assim, do autor que está voltando de todo o sofrimento do exílio da Babilônia, reconstruindo Israel, mas voltando, por que nós passamos por tudo isso? E como não entrarmos nessa situação novamente? Obedecendo ao Senhor, nosso Deus. Então, o que o Diácono está colocando, o que o livro apresenta como profecia do futuro, na verdade, é uma retrospectiva, já aconteceu quando o livro é colocado na sua última forma, escrita, tá? Então, isso acontece com muita frequência na Bíblia, não é o único caso, não. Então, já passamos por essa experiência toda, vamos recordar tudo isso para a gente não voltar outra vez a errar da mesma maneira e termos outra vez o mesmo castigo, né? Isso também acontece na literatura apocalíptica, o Apocalipse, Daniel, etc., que constantemente eles estão recordando os impérios antigos que dominaram, etc., apresentando como se fosse coisas que vão acontecer, mas na verdade são coisas que já aconteceram, estão sendo recordadas para uma nova motivação. E aqui é bonito ainda nesse trecho que nós vimos, né? Nós temos outra vez, então, o perigo da idolatria, a questão das imagens, das figuras, dos ídolos, nós temos outra vez o Deus ciumento, que não admite nenhum outro Deus ao seu lado ou à sua frente, pior ainda, nós temos tomar o céu e a terra como testemunhas desse ensinamento, né? Desses mandamentos, caso venham a faltar com a obediência, céu e terra são testemunhas contra ele, contra o povo, né? Infiel. E isso versículo 26, 27, principalmente, que colocam essas ameaças, né? Do castigo, da infidelidade, mas depois entra, né? Os versículos 28, 29, até o 31, aqui nós temos palavras que já recordam também, além do castigo que já aconteceu, estamos falando, né? Que já foi infringido pela infidelidade, nós temos a lembrança de que Deus, mesmo assim, mesmo castigando, mesmo provocando, digamos assim, o exílio, também é o Deus que mais uma vez vai ter misericórdia quando for procurado na atitude de conversão do povo, né? Que reconhece o seu erro, quando for procurado o Ijavé, nessa atitude da penitência, da busca do perdão e da conversão, que Deus vai ouvir de novo esse povo, né? Que vai deixar se encontrar mais uma vez, vai ter compaixão mais uma vez. Então, também está recordando que após o exílio houve a volta, né? Houve a libertação novamente, houve a volta para a terra, a reconstrução e assim por diante. E é uma linguagem muito próxima desses versículos, 28 até o 31, muito próxima a Isaías e a Jeremias no período do exílio, né? Dizendo ao povo, vamos retornar à fidelidade, Deus vai ter misericórdia, vai nos permitir a reconstrução. É muito próximo também dos profetas daquele período dessa linguagem. Muito bem, queridos. Nosso programa te convida a fazer uma boa reflexão sobre esse texto que nós estamos lendo, te convida a pensar na responsabilidade que nós, como pais e avós, temos em conduzir nossos filhos e netos dentro da fé, da religião, né? E que a gente possa, então, diante disso, assumir essa responsabilidade, esse compromisso, né? Esse mistério que faz parte de toda a doutrinação que pai e mãe têm que ter para construir a vida de seus filhos. E nós aqui agradecemos imensamente a sua presença, a sua participação e dizer quem perdeu os primeiros capítulos do Deuteronômio, busque no YouTube. A nossa plataforma TV Imaclável está disponível com todo o material ali para vocês pegarem, assistirem, entenderem, estudarem, similarem, porque às vezes fica tão difícil de a gente pegar uma Bíblia, mas se você assistir o nosso programa, você está tendo a chance de ouvir sem precisar pegar a Bíblia se você não tiver. Agradeço aos nossos mestres Padre Carlos, mais uma vez, obrigado, Diácono José Carlos, que agradeço a vida. Contamos com você no nosso próximo programa Página da Bíblia. Salve Maria Imaculada! Salve Maria Imaculada! Amém! 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 Amém!